Olá pessoal, seja bem-vindo, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Gente, eu vim dar uma dica hoje bacana aqui no nosso canal, mas uma dica de fácil venda, tá bom? Para você que está entrando aí no ramo de vendas, eu vim dar uma dica legal. Eu comprei esse raladorzinho multiuso, comprei na internet, no Mercado Livre, ele custou R$100, tem diversas marcas, diversos preços, fica aí a critério de vocês, pelas condições financeiras de vocês. Eu comprei mais baratinho, que foi o que eu pude comprar no momento, mas ele tem me ajudado tanto, gente, ele tem me ajudado muito, tem facilitado muito a minha vida. Ele vem com uma trava, tá bom? Isso aqui é uma trava que não deixa escorregar, tá bom? Ele vem com três tipos de raladorzinho, eu vou abrir aqui para vocês, tá? Até com queijo, porque eu estou ralando queijo aqui, eu parei rapidinho para gravar para vocês. Ele vem com esse raladorzinho mais fininho, que é o que eu ralo queijo. Só encaixar, tem uma travinha aqui, ó, só girar e rapidinho você tem, ó, vários legumes para poder fazer uma bela falada. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou com um pedacinho de queijo, eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom, gente? Olha, se vocês tiverem oportunidade, não deixem de comprar. É muito bom esse ralador, me facilita muito, tá? Eu coloco assim, ó, no cantinho, ó, e ele vai ralando, tá vendo? Aí aqui ele vem com um suportezinho, que é para empurrar o queijo, tá bom? Ó, só empurrando, o queijo está um pouquinho molinho porque está um calor, mas o ideal é botar um pouquinho na geladeira para ele ficar mais durinho, tá bom? Olha aqui, gente, que fácil, ó. Olha aqui, gente, que maravilha, rapidinho eu tenho queijo. Aí o que eu faço? Ele fica com uns pedacinhos grudado, né? O que eu faço? Aí eu viro para o outro lado e eu vou girando para o outro, entendeu? Aqui, ó, bem facinho. Aqui, gente, o queijinho, ó, bem ralinho, bem fininho, dá para usar aí no dia a dia nas suas receitas, já deixa raladinho no saquinho congelado, que ele dura, que é uma beleza. E eu sempre tenho queijo em casa, então eu estou ensinando, mostrando aqui para vocês, né? Não é ensinando, né? Mas uma dica, né? Uma dica bacana aqui para vocês. Então, gente, não deixe de comprar, se vocês tiverem oportunidade. Obrigada para vocês que já se inscreveram aqui no nosso canal, estou muito feliz por estar aqui, poder estar ajudando vocês, né? É a pedida de alguns clientes, alguns amigos. Eu tenho alguns amigos de São Paulo que mandam mensagem perguntando, né? Para tirar dúvida. Então, veio a ideia, né? De estar surgindo esse canal, um canal simples, né? O canal... A gente usa, né? O que a gente tem aqui no dia a dia e eu não sou experiente, né? Nessa área da gastronomia. Eu, o que eu sei, foi aprendendo no dia a dia, foi errando bastante, mas eu tenho bastante coisa bacana para poder estar ensinando para vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, não esqueça de clicar o sininho, porque assim que entrar vídeo novo no nosso canal, você irá ser notificado, tá bom? Curta, compartilhe, essa ideia é bacana e outros vídeos que a gente vai estar postando ao longo da semana. Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!